Receber um diagnóstico de câncer é um dos momentos mais difíceis e transformadores que uma pessoa pode passar. A notícia é carregada com uma mistura de sentimentos, indignações, dúvidas e medos. É importante, então, que essa pessoa encontre conforto e apoio em cada uma das fases desse processo. Amigos, familiares, médicos e psicólogos farão parte de uma importante base para que seja possível seguir em frente da melhor forma possível. Quanto antes o diagnóstico e o tratamento for iniciado, maiores as chances de cura da doença. Outro fator que pode ajudar a pessoa com câncer é o conhecimento. Estar perto de quem já passou pela doença e se curou. É importante estar munido de informações. Saber o estágio que o câncer se encontra e as etapas do tratamento. Dessa forma, além de maior controle, a sensação de ansiedade também é reduzida. Desde o ano 2000, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a MUC, através de seus voluntários, contribui para o controle, capacitação de agentes, acesso a tratamentos e políticas públicas para facilitar a vida de pacientes nesse processo. Nossa convidada de hoje é administradora, advogada, mãe, escritora, empresária e ainda se dedica como voluntária em causas sociais. Vamos receber a vice-diretora administrativa da MUC, Iriana Custódia Coque. O Mulher em Foco está começando. Depois de receber o diagnóstico de um câncer, a esperança e os pensamentos positivos são importantes para a cura. Tentar focar nas coisas que você pode mudar, como a sua qualidade de vida. E sempre que precisar de apoio, não hesite em pedir. Pessoas que passaram pelo processo de cura ou que têm familiares que passaram pelo câncer podem ajudar muito. Você não precisa passar por isso sozinho. Seja bem-vinda, Iriana. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Nós que agradecemos. O que te levou a fazer parte da MUC? Olha, é uma longa trajetória. A MUC já existe há 23 anos. Eu já conhecia dessas campanhas de Outubro Rosa e há cerca de 3 anos eu fui convidada para fazer parte como voluntária. E me apaixonei, me encantei e dali para frente eu comecei a participar de toda, não só do Outubro Rosa, porque as pessoas pensam na MUC somente no Outubro Rosa. Mas a MUC funciona durante o ano todo, ela tem vários projetos encantadores, empoderadores das mulheres. E fiquei apaixonada. Durante o ano todo? Durante o ano todo. É engraçado que lendo o seu currículo, cheio de coisas, administradora, escritora, mãe de três filhos, advogada, empresária, mil funções, lançou um livro, tem um hobby também de estudar sobre as famílias, mas mesmo assim aceitou um convite para ser voluntária. Você já era voluntária de alguma outra coisa, fazer alguma ação social? Então, eu já há muitos anos, acho que desde que eu sou adolescente, sempre participei de vários movimentos. Movimento com crianças, em orfanato, eu tenho sobrinhos adotados, tenho cinco sobrinhos, seis sobrinhos adotados. Então, trabalhei muito nessa causa infantil, idosos, também trabalhei bastante tempo e trabalho ainda na causa animal. Eu sou vice-presidente da Proteção Unidas, que dá esse suporte jurídico para as ONGs que querem se instalar, que querem iniciar o seu trabalho. Então, é um trabalho que eu também gosto bastante de participar. Agora, na MUC, eu acredito que tomou conta da minha vida. Foi uma coisa assim, tipo, que acabei dedicando muito mais tempo, porque é uma causa, assim, que fala comigo, fala com o meu coração. Eu tenho pessoas na minha família que tiveram o câncer de mama e outros cânceres, né? E eu vejo o quanto a associação foi importante, né? Esse suporte que eles deram. Eu tive duas primas que tiveram câncer de mama. O meu pai, hoje, ele é um portador de câncer, ele ainda é um paciente, ele está há 17 anos vivendo, né? E vivendo bem, porque o importante é a gente viver bem. E com esse suporte que a associação dá, é mais fácil, entende? Então, eu acho que é uma coisa muito relevante, é um trabalho muito relevante e fez todo sentido na minha vida. Por isso que eu me enganzei dessa maneira. E as tuas primas e o teu pai tiveram alguma assistência da MUC? Sim, as minhas duas primas, elas também são voluntárias da MUC hoje. Eu tenho uma prima que ela é nutricionista, então ela participa. E a minha outra prima, ela é atleta. Ela é engenheira, tem várias funções, mas também ela corre Ironman, então ela é atleta. Então, para você ver como o câncer de mama, ele não escolhe a pessoa. Ela não é uma doença, assim, que existe pré-requisitos para você ter. A pessoa, uma prima é nutricionista, é uma pessoa que tem uma alimentação super regrada, né? E acabou tendo a doença, claro, porque com isso, com todo esse suporte que ela tem no conhecimento da alimentação, ajudou ela a se curar. A outra é uma atleta, é uma pessoa que se cuida, que faz exercício. Também teve e também, com certeza, o esporte ajudou ela a se curar. E dentro disso, elas hoje são voluntárias da MUC. E a MUC também deu suporte para elas quando elas precisaram, né? Nós temos lá atendimento psicológico, nutricional, nós temos as terapias de artesanato, que é o Tecendo Corações. Então, tudo isso é muito importante na cura. E acontece durante o ano todo, né? Não só no mês de outubro, né? No mês de outubro, mais atividades. Porém, durante o ano todo acontece. Que perfil de pessoa pode ser voluntária da MUC? Homem, mulher, tem idade específica, atividade? Olha, hoje nós temos, assim, vários... A maioria, com certeza, no voluntariado, em geral, são mulheres, né? Mas nós aceitamos, nós temos homens que ajudam muito também. Só que a gente não tem, assim, um perfil qualquer. O perfil de uma pessoa que quer fazer o bem, que quer fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, ela pode contribuir com o que ela sabe fazer. Por exemplo, se ela é uma professora de artes, ela pode trabalhar lá na oficina de artes, na oficina de costura. Se ela é um fisioterapeuta, ou se é uma nutricionista, psicóloga, fonodióloga, pode trabalhar na sua área. Ou... Nós temos tantas coisas que a gente precisa, assim, de voluntários, sabe? Na área de mídia, na área de escrever textos, conseguir patrocínios para ajudar na causa, né? Agora, a MUC tem a caixinha do Troco Solidário. Então, isso foram as voluntárias que se movimentaram. Que criaram. E hoje, vai em padarias, academias, supermercados, tem a caixinha da MUC. Você falando das voluntárias e voluntários, é impressionante como todas as profissões se encaixam, né? Todas, todas. É só a pessoa ter boa vontade, né? Se a pessoa quiser aprender, e eu vejo, assim, agora, principalmente no Outubro Rosa, eu vejo, assim, o brilho no olhar dos voluntários. E eu também, como eu sou voluntária não há tanto tempo, né? Três anos, eu lembro ainda daquele primeiro amor, assim, na causa. E é uma coisa muito impressionante, muito gostosa. Nós inauguramos agora, todos os outubros, nós temos as lojas, né? Que a gente tem essa camiseta aqui. E eu fiquei, assim, mais olhando para os voluntários. Para o rosto deles, talvez eles ainda não saibam. A alegria, né? E o retorno. A alegria, o retorno. Eu sei o que eles estavam sentindo, porque eu também senti isso. A primeira vez que eu participei, eu lembro perfeitamente lá no shopping, quando foi aberta a loja, eu senti uma vibração, é como um primeiro amor, é como, é uma sensação muito gostosa e eu quero convidar as pessoas. Com certeza, né? Para ter sentido isso. Para ter sentido isso. Uma loja no mercado público da capital, durante todo o mês de outubro, né? Exatamente. Vendendo as camisetas, cada ano uma camiseta diferente, mas a gente vai falar sobre isso. Isso, eu quero falar sobre isso também. E uma loja no shopping Floripa também, né? Cedida a Amuc, vendendo as camisetas e outras coisinhas a mais. E essa camiseta pode ser adquirida, né? O pessoal pode fazer coleção, coleção anual. O valor da camiseta qual é? Então, essas camisetas, elas são, podem ser, por que elas podem, você pode fazer a coleção? Porque a cada ano, o Luciano Martins, que é o nosso designer, artista plástico aqui da nossa cidade, ele prepara, em cima do nosso slogan da campanha, esse ano o nosso slogan é O Quanto Antes Melhor Previna-se, então em cima disso ele prepara um desenho, né? E aqui tem um reloginho, ou seja, a necessidade de o quanto antes iniciar o tratamento, o quanto antes... Isso, fazer os exames preventivos... Faz toda a diferença... Isso. Na recuperação. Na recuperação e no combate contra essa doença. Então, essas camisetas, elas estão a 40 reais e até o final do mês você pode encontrar na loja no Floripa Shopping, que funciona das 2 às 8 horas da noite, então ela funciona num horário um pouco diferente do shopping, importante saber. À tarde até às 8 no Shopping Floripa. Isso. Isso, no mercado público? É das 9 às 18 e no sábado, das 9 às 12. E também nós estamos lá no Ipo, lá do centro. No Ipo Supermercado, vendendo as camisetas pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor, das 8 às 22. E também tem uma novidade esse ano, que são essas camisetas das edições anteriores, que o pessoal da Ecomodas, lá da Udéssica, a professora Neida, elas fizeram obras de arte. Já era uma obra de arte, né? E elas trabalharam, customizaram. Customizadas as camisetas dos outros anos, né? Isso é ótimo para colecionar, não é? Que maravilha. Exatamente, se você perder uma de um ano anterior, agora você pode ter ela customizada. Eu mesma já estive lá e já completei a minha coleção, que tem 10 anos que o Luciano Martins está com a gente. Olha, você estava falando da alegria das voluntárias e involuntários. Nós temos um depoimento da Simone Pereira dos Santos. Vamos assistir? Meu nome é Simone, eu tenho 58 anos. Descobri o câncer em 2020, em maio de 2020, durante a pandemia. Passei pelo processo da retirada do tumor cirúrgico, fiz quimioterapia, rádio. E hoje eu faço tratamento de quimioterapia oral. Meu tratamento vai até 2027. Sempre fiz todos os exames, todo ano eu fazia todos os exames. Descobri o tumor através da mamografia. Fiz os ultrassons, fiz quatro ultrassons, ele não apareceu, apareceu só na mamografia. Por isso que eu dou bastante ênfase a fazer a mamografia, sabe? Porque a mamografia me salvou. Como foi no começo, o diagnóstico, eu peguei bem no comecinho do tumor. Foi rápido, foi fácil. Não é um tratamento tranquilo, porque no decorrer do tratamento a gente passa por várias fases. O tratamento é um tratamento difícil, complicado. Mas com a ajuda, o apoio familiar, o apoio da MUC, que ajuda bastante. Hoje eu sou voluntária lá, já há uns dois, vou para o terceiro ano já de a MUC, sou voluntária. A MUC proporciona, além de ser solidário aos pacientes e a quem acompanha os pacientes, que também é importante a gente dar esse apoio. E o apoio familiar, o apoio das pessoas que estão nesse processo também, fortalece, sabe? Agrega. Iriana, ela comentou que descobriu o câncer de mama durante a pandemia. Aí me veio a preocupação também. Muitas mulheres e homens deixaram de fazer exames nesse período, né? Que bom que a Simone fez, né? E descobriu no começo. E ela luta por isso, né? Que a pessoa tem que realmente se dar a prioridade, né? Exatamente. O caso da Simone é um caso emblemático de uma pessoa que descobriu no início. Então, ela conseguiu, hoje ela já está com a remissiva, né? E ela tem uma vida normal e se dá mais prioridade agora. Eu acho que é essa a importância, né? E você conversando com ela, ela entende que o câncer veio para lhe ajudar. Então, veio para lhe trazer a importância da vida e a importância de que a gente tem que estar em primeiro lugar. Então, o que a gente pode dizer para as mulheres, né? Priorize-se, busque fazer os seus exames. A gente pensar, não tenho tempo. A gente precisa arrumar um tempo para se cuidar, para fazer os exames, para fazer um exercício, para fazer uma boa alimentação, para também, eu digo sempre, né? Para sair com uma amiga, fazer alguma coisa que goste, né? Para se priorizar, para não precisar passar por essa situação. Isso é muito importante, né? Esse momento com amigos também, essa conversa, isso tudo faz muito bem, né? Irina, o estigma do câncer, ele, na verdade, já foi uma palavra que já assustou mais, né? Hoje, com a prevenção e com o diagnóstico precoce, a gente sabe que muitas e muitas vezes ele pode ter cura. Essa palavra ainda assusta muito? Assusta, apesar de que hoje a gente sabe que quanto mais cedo você descobrir a doença, mais chances de cura. O câncer de mama, ele é um dos que mais acomete as mulheres no Brasil, é o segundo maior, mas também é um dos que mais tem chance de cura, né? Então, existe o estigma, mas a cada ano a gente consegue trazer mais informação, consegue ir quebrando isso aos poucos, né? Eu acredito que, eu vejo assim, o depoimento das pessoas que tiveram câncer há 20 anos, há 15 anos, elas sempre contam que o médico mesmo já dizia pra elas, ó, você tem seis meses de vida, né? E hoje não se usa mais isso, a gente vê muitas pessoas curadas e quando a pessoa chega ali, que ela teve um diagnóstico, ela tá abalada, né? Quando ela chega na MUC e ela vê a Simone, vê a Maria, que são pessoas que já tiveram câncer há muitos anos e hoje tem uma vida comum. Nós temos uma outra voluntária lá, a Grazi, também, que já tem há muitos anos, né? Que elas se identificam, né? Se elas estão curadas, estão aqui sendo voluntárias, eu pode ser eu amanhã aqui, né? Sendo voluntária ou não, mas ajudando outras pessoas, né? Porque a gente se pergunta muitas vezes, por que que isso está acontecendo comigo? Mas pode acontecer com qualquer pessoa. Além desse apoio, desse auxílio ao paciente emocional, vocês também têm uma cartilha, né? Que agora é a quarta edição atualizada, que está saindo, mas eu quero que você fale sobre essa cartilha e o que contém nela depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje sobre a MUC. É uma das voluntárias, a Iriana Coque, estou aqui com a gente e deixamos uma pergunta no ar. Sobre a cartilha que auxilia os portadores de câncer que procuram a MUC, homens, mulheres, o que que tem nessa cartilha e por que que está saindo uma nova, saiu, né? Agora recentemente, no início do mês, uma nova cartilha de orientações. Então, isso foi uma necessidade da própria sociedade, né? De saber quais são todos os direitos que as pessoas com câncer têm. Nós sabemos que tem direitos, mas são muitos e a pessoa, quando ela recebe esse diagnóstico, ela fica transtornada. Pode ser que o médico até comente com ela, né? Alguns direitos que ela pode ter, mas ela não vai conseguir captar todas essas informações. São muitas informações novas naquele momento, né? Para o portador da doença. Exatamente. É uma vida nova para ela, né? Então, a MUC desenvolveu essa cartilha e agora nós já estamos na quarta edição. Com a quarta edição, entrou o Estatuto das Pessoas com Câncer, que ele iniciou, foi uma lei do ano passado. Tem toda a reforma da Previdência, né? Que mudou algumas questões ali. Então, era importante a gente fazer essa renovação. E essa cartilha, nada melhor do que o Outubro Rosa para fazer o lançamento da quarta edição. Isso. Então, quando a pessoa procura a MUC, pode ser ela, pode ser um familiar, ela procura um apoio emocional, mas um apoio também jurídico, né? Ou as dificuldades que ela está passando para conseguir, de repente, como você falou, está na cartilha, né? Saber quando ela vai conseguir um apoio, algum trabalho do governo, alguma assistência do governo. Isso tudo a MUC auxilia essa pessoa. Exatamente. É porque ela vai ter um direito, por exemplo, a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. Então, se ela já é uma pessoa que já é aposentada, ela tem esse direito. Ela vai ter alguns benefícios nos impostos, né? Que ela vai ter alguns tipos de isenção. Então, cada caso é um caso, né? Mas, conversando, por isso que é importante esse atendimento personalizado ao paciente, no qual a gente vai entender quais são as demandas dele e quais são os direitos que ele pode usufruir. É claro, quando você tem essa doença, você acaba tendo custos extras. Então, é importante saber o que você também tem de isenção, quais são os benefícios, né? Que o governo propõe para essas pessoas. E, Ana, o estado de Santa Catarina, na verdade, é todo atendido pela MUC? Ou, na verdade, vocês têm um outro projeto para cada cantinho do estado de Santa Catarina? Então, a nossa sede fica aqui em Florianópolis, né? Mas, nós temos um projeto que se chama RECAM, no qual a MUC, ela dá um suporte para todas, ou praticamente todas, as conveniadas, né? As redes femininas de combate ao câncer do estado. Então, acaba que vira uma grande rede, né? Vira um abraço, né? Um abraço, exatamente. Uma grande rede de apoio para todo o estado. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre RECAM, sobre a MUC, tem o número de telefone, é um site? O que você aconselha a pessoa que recebeu o diagnóstico, que precisa de uma ajuda? O que ela deve começar? Telefonar, procurar ler, ter uma presença física no local? O que você aconselha? É, nós temos o nosso endereço, né? Ercílio Luz, número 1111, e também nós temos o nosso Instagram, né? Podemos responder pelo direct. O telefone também, eu quero passar para vocês o telefone da MUC, que é o WhatsApp. Então, eu aconselho a pessoa a entrar em contato e marcar um horário, né? Para conversar e ver qual o tipo de atendimento que ela deseja. Tem vários tipos de atendimento. Tem outros atendimentos também que é aurículo, né? Que ele tem barra de access. Nós temos também o nosso banco de perucas, né? Que é um projeto que se chama Você Não Sai da Nossa Cabeça. Então... É um projeto de doação de cabelo e depois... É, no caso, as pessoas podem doar o cabelo, né? E esse cabelo, ele vai ser transformado numa peruca que é doado para as pacientes que precisarem, né? Que no caso que elas ficarem sem cabelo, elas podem ir na MUC e receber, escolher. Tem várias perucas, é um projeto muito bonito. Até te convido a todos os espectadores para ir conhecer, porque tem os lenços, tem as perucas. Então, esse projeto se chama Você Não Sai da Nossa Cabeça. E a pessoa que quiser doar, pode doar o cabelo, leva na MUC. E esses cabelos, eles vão ser transformados em perucas que serão dados para as pacientes, né? Então, elas vão lá, vão escolher o que vai mais se adaptar no perfil delas. A gente fala sempre que mês de outubro é o mês de reflexão, né? Mas vocês trabalham um ano inteiro, né? Vários projetos. Tem um projeto também, é EAD, né? Que dá treinamento. Pode explicar um pouquinho que projeto é esse? Então, o projeto de EAD são aulas, né? De capacitação para os... Nós temos também esse projeto que é o projeto de capacitação para os agentes de saúde. Inclusive, tem uma data agora que vai ser em novembro, dia 21 de novembro. Então, são convidados os agentes de saúde em todo o estado, né? Para participar desse... E eles se atualizam a cada ano com esse treinamento. Exatamente. Isso é importante. Iriana, nós vamos agora escutar um depoimento, né? De uma outra voluntária. Uma voluntária, ó, bastante tempo. Da Cleusa Maria Costa. Vamos assistir? Meu nome é Cleusa. Sou voluntária da MUC desde o ano de 2009. Entrei nesse mundo, né? Que era até então desconhecido, quando a minha mãe teve câncer. Minhas duas tias também tiveram câncer. Então, a gente se identifica, né? Com as outras pessoas, com os outros pacientes. E começa, então, a trabalhar em prol da causa. Eu acho que a... Eu penso que a MUC agrega muito as pessoas. A gente acolhe muito, né? As pessoas, quando elas chegam lá na MUC, com o diagnóstico de câncer, elas chegam praticamente sem chão. Então, assim, um abraço que a gente dê nessa pessoa. Dizer pra ela que ela não está sozinha, que tem muitas outras pessoas passando pelo mesmo processo, né? Então, assim, agrega bastante os pacientes, né? E fortalece. Então, assim, é um fortalecimento que a MUC presta pra esses pacientes, além de todo um apoio, né? De serviços que ela também auxilia, né? O nome da MUC é Amor e União contra o Câncer. Então, eu acho que já resume tudo o que a gente faz, né? A Cleusa é uma voluntária há muito tempo, né? E, na verdade, ela não passou pela doença, né? Então, é uma voluntária que acompanha as outras. A mãe dela teve, mas, então, na verdade, o voluntário e a voluntária também não necessariamente precisa ter passado pelo câncer, né? Que maravilhosa essa dedicação de vocês. É verdade. A Cleusa, a gente já disse que ela é patrimônio da MUC, né? Porque é uma pessoa muito especial, que participa ativamente e nunca passou pela doença. Então, é como se diz, né? Vem pela dor ou pelo amor. No caso, ela veio pelo amor, pela causa, por essa convivência, porque a gente ganha muito também. Quem tá dando ali, quem é o voluntário, ele ganha muito mais em aprendizagem, em experiência, em autoconhecimento mesmo, né? Então, eu consigo entender esse amor que a Cleusa tem pela causa, porque ela também cresceu ali dentro, né? Sente fortalecida também, né? Sente fortalecida. É uma troca de muito amor, isso é maravilhoso. Iriana, dizem que os homens correm, né? De médico, de exames, e as mulheres se cuidam mais. Você só escutou alguma vez um paciente, seja mulher ou homem, falando que o Outubro Rosa ou qualquer outro mês de conscientização, algum familiar acabou procurando ajuda e fazer exames em função dessa reflexão do mês? Muitas pessoas. A gente sempre costuma dizer, Namu, que se a gente conseguir convencer uma pessoa a ir fazer a mamografia, a gente já valeu a pena o nosso movimento. Mas a verdade é que são tantos relatos de pessoas que foram fazer, porque viram, porque passaram, a gente, no TSEM, a gente faz um movimento, faz uma panfletagem, e as pessoas falam, ai, ano passado eu cheguei em casa, né? Falei pra minha mulher, falei pra minha mãe. Então, a gente sente realmente que é importante esse movimento, né? A conscientização, muitas vezes, ocorre, não só pra mamografia, mas eu vejo assim, daí já faz o preventivo também. Tem a questão das vacinas, então, já faz a vacina da HPV nos filhos. Eu mesma fui uma que fiz, na campanha anterior, do Outubro Rosa, a vacina da HPV pros meus filhos menores. E lembra, em família, né? Na hora que uma mulher faz um exame, ela também incentiva os homens a fazerem os seus exames também. Isso é muito importante, né? É verdade. É esse mês de reflexão, muitas vezes o casal vai e vai ali incentivando. Já vai, um faz, já faz, já, ai, já vê que tem alguns outros exames atrasados, já faz, as vacinas, então, é um movimento de saúde. E como é que vocês fazem todos esses projetos e muitos outros que estão no Instagram, no site, durante o ano todo, vendem as camisetas e conseguem se manter como? A camiseta auxilia bastante, mas durante todo o ano tem que ir atrás, né, de algum recurso pra manter os projetos. É, então, essa camiseta, ela nos dá um suporte, assim, de em torno de 80% dos nossos custos. Por isso que é tão importante, né, que as pessoas contribuam, que as pessoas comprem a camiseta, porque ela vai manter a nossa instituição durante o ano todo. Nós temos projetos, nós recebemos alguns patrocínios, mas são ligados a alguma questão. Por exemplo, a cartilha, nós recebemos um patrocínio, porém, é somente pra cartilha, ou, por exemplo, pro EAD. Então, o patrocinador, ele paga para aquele projeto. Perfeito, então, nisso a gente até consegue. Agora, nós temos o aluguel, nós temos as contas fixas. Luz, água, telefone, exatamente. Então, pra isso que é importante essa ajuda, né, com as camisetas ou com as doações. Então, geralmente as doações maiores são agora no outubro. É importante, né, que as pessoas comprem essas camisetas, né, desse ano, né, que é quanto antes, melhor. Previna-se. Previna-se. E tem essas camisetas lindas, né, do artista Luciano Martins, que ele colabora também, é um voluntário, todos os anos. E dá pra comprar as camisetas das edições anteriores também, trabalhadas, né, que estão no Shopping Floripa, no Mercado Público e no Supermercado Ipo, do Centro em Florianópolis. Que maravilha. Eu queria que você deixasse uma mensagem pras pessoas que têm vontade de procurar a MUC, pra ser voluntárias, que têm vontade de ajudar e que possam saber como, né, o que elas podem se dar um pouquinho do seu tempo pra auxiliar. Então, eu quero convidar vocês pra seguir a MUC no Instagram, no Facebook, no nosso site. E a mensagem que eu deixo, assim, final pra vocês é previna-se, né, o quanto antes, melhor. Cuide-se, ame-se, ame a sua família. Se você se cuidar, você tá cuidando também daqueles que você ama e que te ama. Dena, parabéns pelo trabalho de vocês. Ai, muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti